Construindo paredes Para iniciarmos o nosso projeto, primeiramente, temos que construir as paredes. Vamos até o menu ferramentas, opção construir parede. Vamos levar o cursor do mouse até o chão da planta. Vamos clicar aqui na planta. E puxar o cursor. Observe que na janela ao lado, da sua direita, tem o comprimento. Você consegue deixar do tamanho desejado a sua parede. Observe que quando se movimenta o mouse na janela, o ângulo absoluto e o ângulo relativo, eles sofrem alterações para você saber o ângulo que você pretende deixar na sua parede. Tem ângulos de 90 graus, 45 graus. Vamos digitar no teclado o valor do comprimento que você deseja na sua parede. E a gente vai dar um Enter para confirmar a sua parede. Uma dica que também vou passar para vocês é que nem todo mundo sabe trabalhar com medidas em milímetro. Então, eu vou ensinar para vocês um caminho fácil para vocês estarem mexendo com isso. Porque assim, os marceneiros, eles trabalham com milímetros, arquitetos, engenheiros, é muito em milímetros, não é em metros. Então, como vocês viram aqui, eu estou colocando 3.800. Não é 3.000 metros, é 3.000 milímetros, tá? 3.000 milímetros e 800. Eu vou ensinar aqui para vocês como mudar isso, só um minutinho. Sabe no cantinho da tela aqui, ó? Onde tem preferências, é onde tem uma chave de fenda. Vamos clicar nela? Vai aparecer a janela de preferências, tá? Aqui nós temos como escolher idiomas, que é de preferência ou de português, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Português, idiomas, vocês deixam sempre no português, que é o automático do Brasil. Então, aqui, ó, automático Brasil, português. Nós temos também projeto. A gente deixa sempre marcado pasta clientes em local, pois é onde sempre vai estar sendo gravado os projetos que a gente está executando, tá? Nós temos a impressora, que é onde a gente vai estar cadastrando a impressora que você utiliza na sua residência, no seu comércio, né? Dicas de operação. Opa, só um momento. Dicas de operação. A gente deixa sempre habilitado, porque este botão, ele sugere algumas dicas que nos ajudam no nosso dia a dia, tá? Nós temos a pasta ambiente, onde a gente pode trocar a cor de fundo. Sabe essa cor preta aqui? Então, a gente pode alterar também, a gente pode estar colocando rosa, verde, azul, a cor que vocês preferirem. Eu prefiro azul, porque é uma cor neutra, né? Na hora de colocar cor no projeto, nos móveis, alguma coisa assim, não interfere nas escolhas, tá? Na pasta autosave, só um minutinho aqui, autosave. Pode-se escolher o quanto, de quanto em quanto minutos, quanto em quanto tempo, né? Salva o seu projeto automaticamente. Nós temos também esse controle. Eu deixo de 5, 5 minutos, pra não correr o risco de, às vezes, na queda de uma energia, alguma coisa assim, estrague tudo que já foi construído, né? Então, vocês podem estar alterando, 5, 4, 6, né? Eu deixo sempre nos 5 minutos. Na pasta medidas, nós temos a... Formatos de usuários aqui, ó. Milímetros. Na pasta medidas, tá? Milímetros. Aqui nós temos centímetros, metros, polegada fracionada, polegada decimal. Eu mantenho sempre em milímetros, pois é a linguagem, como eu tinha falado, mais usada entre os marceneiros e engenheiros. Então, não se esqueça, nossas medidas serão sempre em milímetros. Nesse nosso curso, né? Vai ser sempre em milímetros. Então, não se assuste com 4 mil, 5 mil é metros, não mil metros, tá? Seria 4 mil milímetros. Então, vamos voltar nossas paredes, tá? Já removemos tudo que tinha que remover. Agora, a gente vai projetar o ambiente. Digamos que vamos fazer de 4 metros. 4 metros seria 4 mil milímetros, ok? Vamos construir parede. Como eu havia falado, clicamos aqui e puxamos a parede. A gente pode puxar tanto com o mouse e acompanhar com o olhar ali no comprimento, até a medida que você pretende estar deixando, tá? 4 mil. Ou você pode também puxar a parede e colocar 4 mil e dar o Enter, tá? Daí, ele já fecha a sua parede. Deixa eu ver aqui. Vamos puxar já a outra parede, tá? Sempre acompanhando o comprimento na sua janela da sua direita. Sempre vendo se tá dando a medida que você pretende estar colocando. Ó, 4 mil, ângulo de 90, tudo certinho. Cliquei. Não precisou dar Enter. Você viu, dá pra fazer tanto com o mouse quanto no teclado. Vamos puxar a outra. Mais uma, com 4 mil. No ângulo de 90, tá? Vamos puxar, vamos fazer um ambiente de 4 por 4. 4 metros por 4 metros, ou seja, 4 metros quadrados, tá? Até formar um quadrado. Formar um quadrado é um ambiente. Chegando nessa última parede, você pode notar que aparece um quadradinho vermelho. Isso quer dizer que os pontos das linhas das paredes estão se encontrando. Tá vendo o quadradinho vermelho aqui, ó? Eu tiro, ele some. É, só dá mais um clique nesse quadradinho vermelho, ó. Quando ele tá aqui. E vai abrir uma janela. Perguntando se a gente deseja fechar a parede e finalizar a sua construção. A gente coloca aqui sim. E aparecerá as paredes do nosso projeto. Estando as paredes erguidas, vamos ajustar o piso. Porque, ó, tá vendo o piso saindo pra fora? Então, nós temos que ajustar isso. Na barra de ferramentas, novamente. Ajustar limite de piso. Dá um clique, ó. Você viu que o piso sumiu, né? Sumiu não. Ele simplesmente ficou do tamanho do seu ambiente. Automático, ele se ajusta com as paredes, né? Vamos dar uma rotacionada. Pra vocês verem, ó. Tá vendo? O nosso ambiente aqui. Vamos distanciar um pouquinho pra ficar mais fácil a visualização. O nosso ambiente aqui. Visto de cima, né? Gostaram? Essa aqui é a aula de construir paredes. Ok? Muito obrigada. Até a próxima aula. Atlântico. Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Obrigado.